A Nova Mansão Verde Ele disse que eu vou amar essa casa Bem-vinda, pode entrar Ai, porta grande Se a porta é alta, o preço é mais alto ainda Entrando aqui na sala, você já dá de cara com esse conceito amplo Bonito, hein? Conceito aberto, né? Eu não tenho dinheiro pra essa casa Temos aqui esse lavabo com um vaso Vaso preto, é coisa de rico Não deve ter percebido, mas olha pro chão Ah, lugar de vinho, como é o nome disso? Freeze, eu não posso comprar isso nem nessa vida, nem nas próximas E temos aqui, ó, essa suíte master Que traz um pouco de aconchego, sabe? Tava pensando numa coisa mais... Menos Pé direito alto, né? Se queimar uma lâmpada, como é que troca? Só não abandonei a visita pra fazer a fina Eu comecei a colocar defeito nas coisas, né? Pra não ficar por baixo Ah, banheira não, eu dispenso, é perigoso Achei um pouco caidinho aqui, ó Tá manchado Se eu sofro, cada cômodo é um bilhete Pobre Ai, quanto que tá essa casa? Essa casa aqui tá 7 milhões e duzentos Tá manchado A CIDADE NO BRASIL